Minha mãe não dorme, boto eu tô na rua E ela tá de pé pra fazer um mês Tenho levado uma vida impura Desculpa o olho cheio de minhas sedes Minha cabeça, minha prisão Deixei pra trás quem eu fui sem razão Piscar na paz e alegrar tô na rua Eu bato meu carro, a pena roubar Eu arranjo briga, beboinha no par Beijo qualquer boca, eu traço algum plano Só pra não lembrar Eu bato meu carro, a pena roubar Eu arranjo briga, beboinha no par Beijo qualquer boca, eu traço algum plano Só pra não lembrar E ainda te amo Pois é, linda de boa Ainda te amo Minha mãe não dorme, boto eu tô na rua E ela tá de pé pra fazer um mês Tenho levado uma vida impura Desculpa o olho cheio de minhas sedes Minha cabeça, minha prisão Deixei pra trás quem eu fui sem razão Piscar na paz e alegrar tô na rua Eu bato meu carro, a pena roubar Eu arranjo briga, beboinha no par Beijo qualquer boca, eu traço algum plano Só pra não lembrar Que eu bato meu carro, a pena roubar Eu arranjo briga, beboinha no par Beijo qualquer boca, eu traço algum plano Só pra não lembrar E ainda te amo Minha visão da curva Vem se desesperar Cê me jogou pro alto Só pra não lembrar Só pra não lembrar Minha cabeça, minha boca é sua Onde te me pergunto E para a minha dor Tô reclamando no meio do céu Da tua rua E me passar por um instante Da forma de amor Cê me jogou pro alto 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 Música